Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Parada Alisson pra cobrança Olha lá na segunda trave, o toque de cabeça Abertura feita É pro Alisson Tá pintando o segundo, Alisson passou pela marcação Jogou por dentro para o Guga Guga bateu Abertura feita Boa bola do Alisson, limpou legal a marcação Cortou mais uma, tá pintando o golaço Alisson bateu, espalma Ligação aqui pelo lado direito Faz o domínio Alisson Trouxe pra dentro, bateu de fora Na trave Dá um tapa na frente Esse é o Alisson Sempre muito habilidoso, sempre muito liso Ele vai carregando, invadiu a área Trouxe pra perna canhota Abertura feita Oh Alisson hein É liso o Alisson, soltou por meio Tchau 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 E aí a volta do escanteio pode ser perigosa O Alisson veio bem na bola Deu o carrinho limpo Tchau 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 Tchau